A partir daqui, vai ser tudo diferente. Se prepare. Começa o Clube do Fim hoje com o Guilherme Boulos. E a temática é essa, Boulos. Temática meme. Olha lá, esse meme é um dos meus preferidos. Tenho certeza que você também gosta dele e não rejeita a autoria. Vou falar sobre o momento em que esse meme foi gerado, tá? Essa vai ser a pauta do dia que hoje vai. Eu quero que se foda. Eu quero entretenimento. Estamos falando do Bolsonaro, três anos atrás, já estimulando um golpe. E aí o Boulos está dizendo, pô, o cara estimula um golpe. E o Adriles fala, não, não estimula um golpe nada. Essa é a discussão que os dois estão travando nessa oportunidade. Muito menos gesto estatorial. A segunda, eu acho realmente temerário que o presidente faça um elogio, ainda que esquivo, a um homem que tem fama de torturador. Mas em nenhum momento ele fez um elogio dentro desse governo federal. Boulos, quais eram os seus sentimentos nesse momento? Esse cidadão aí, eu não conhecia ele. Me botaram numa entrevista, e era inclusive meia-noite, era um negócio tarde pra caramba, na Jovem Pan e tal. Eu estava sem saco. Um dia inteiro e tal. E aí o cara, quando o cara começou a defender o Bolsonaro, eu falei, tá bem, eu aceitei uma entrevista na Jovem Pan, eu tenho que dialogar com alguém que vai defender o Bolsonaro. Agora, quando o cara falou, relativizou o brilhante Ustra como torturador e falou, alguém que tem fama de torturador? Aí é o limite, né, bicho? Boulos, aonde a esquerda falhou nas últimas eleições pós-pandemia que acarretou nesse Congresso e Câmara de extrema-direita que a gente tem hoje? Acrescento ainda, é verdade que no Brasil a pior legislatura é sempre a próxima? Essa é uma frase conhecida do Ulisses Guimarães, né, Alvaro? Eu espero que não, porque eu tenho dificuldade de imaginar uma pior do que essa, francamente. Nós temos que pautar uma reforma política profunda na sociedade brasileira. Eu defendo o voto em lista, porque eu acho que o que produz um Congresso que não é um retrato da sociedade, é um retrato piorado e deformado da sociedade brasileira, é um modo de votação personalista e clientelista. A coisa das emendas está aí para isso. O cara trouxe um negócio para o bairro, trouxe uma ponte, trouxe um equipamento, trouxe não sei o quê. Bom, então, você vai votar nele. Você não sabe se esse cara é de direita, de esquerda, o que ele defende, em que ele vai votar no Congresso. É uma votação clientelista. Isso explica o fato da esquerda já ter ganhado cinco vezes as eleições presidenciais no Brasil desde a redemocratização e nunca ter passado perto de ter maioria no Congresso Nacional. Bolos, mas o que me interessa aqui é o seguinte, cara. Nesse papo aí, você adianta o oito do um, bicho. E flerte com ditadura é uma opinião subjetiva sua, meu amigo. Isso aí estava absolutamente correto, o tempo provou. E no momento em que essas tentativas encontravam uma brecha, aí sim virava uma ditadura. Não virou, não virou porque o Bolsonaro não tem o apoio para esse projeto da Cúpula das Forças Armadas da Ativa. Aí eu queria conversar contigo, sério agora, na sinceridade. Aproximações sucessivas? Beleza. Porque a gente encontraria mais tarde documentos comprovando a sua tese. Ok. Agora, não tem o apoio das forças da Ativa, cara, você olhando para trás hoje. Vai lá. Não acho que estava errado, não, Broder? Acho que não. Acho que não, Álvaro. Porque se tivesse esse apoio, hoje a gente ainda viveria o governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro pelas armas. O que fez com que o Bolsonaro não conseguisse transformar as minutas de golpe em realidade não foi a falta de vontade do Bolsonaro. Ele não teve apoio para isso. E o apoio que faltou para isso foi justamente do comando das Forças Armadas, que não toparam botar tanque na rua para subverter o resultado eleitoral. E agora é o seu momento de relaxar. É o seu merecido tempo de não fazer. Eu tenho uma certa curiosidade de saber se ele se vê, de alguma forma, em algum momento, como um possível sucessor da figura estadista de Lula. É óbvio que a esquerda vai precisar de um líder, um estadista. Será que ele se enxerga, em algum momento, de alguma forma, como tal? Primeiro assim, o Lula, Álvaro, é a maior liderança popular que o Brasil produziu na sua história. Estudei Getúlio, estudamos Brizola, grandes líderes. O Lula foi a liderança popular que eu acho que é a mais completa. Primeiro porque tem o mesmo apelo do povo que, por exemplo, Getúlio, pai dos pobres, tinha. Mas uma liderança popular que veio de baixo, que veio do sertão nordestino, metalúrgico, criado em movimento social. O Lula é esse grande líder do povo brasileiro que nos permitiu, inclusive, derrotar o Bolsonaro. Se não fosse o Lula, a gente não ganhava a eleição do ano passado. Nenhum outro nome do nosso campo ganharia a eleição do ano passado. Eu acho que seria o mínimo arrogante para qualquer um querer se colocar. Eu sou sucessor, pretendo ocupar espaço. Eu acho que, assim, a história se constrói. Eu acho que, neste momento, o papel de todos aqueles que são de esquerda, que querem o bem do povo brasileiro, que querem combater as desigualdades, que querem justiça social, é ajudar o Lula a reconstruir esse país. E acho que a esquerda vai encontrar os seus caminhos, como sempre encontrou ao longo do tempo, e construir sucessões geracionais, e construir a renovação dos seus projetos políticos. Eu vou insistir nesse assunto só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Porque eu estou achando que eu sou o último brasileiro preocupado em punir milico. O último. Ó, tem um general, estou falando sério isso, está noticiado, que olhou lá para o Flávio Dino e falou assim, ô Dino, hoje você não vai prender ninguém aqui hoje. Dia 8 do 1. Esse cara está solto, Bolos. Bolos, esse cara está solto. Então, o que me parece, cara, sendo bem honesto com você e com as minhas aflições, é que a gente tem uma oportunidade histórica, uma oportunidade de ouro de resolver isso aí. Porque esses caras, você sabe, bicho, entra década, sai década, é golpe na história do Brasil. Essa república combalida começou assim. Pois é, Álvaro. Na verdade, nós temos uma tradição de transições incompletas no nosso país. Aliás, vem de muito tempo. O Brasil foi o único país das Américas a ter uma independência proclamada pelo filho do rei da metrópole. Quando a gente sai da situação colonial para se tornar um país independente, foi um português que proclamou isso. Pondo de maneira reta e seca assim, fica engraçado. A melhor piada de português que Portugal já contou, é assim. As nossas transições sempre foram incompletas. Eu concordo plenamente contigo que nós temos uma oportunidade histórica e geracional, Álvaro. Que é dessa vez a gente não deixe que a anistia se imponha. O Corinthians vai ser campeão brasileiro? Que fase que tá o Corinthians! Essa do Corinthians foi pra mim quebrar, né? Eu encaro como uma provocação, Álvaro. Eu me furto. No caso da questão do Corinthians, eu me reservo ao direito de permanecer calado. O Del Valle. Quem é Del Valle na fila do pão? 3 a 0 pro Del Valle. Eliminação na fase de grupos da Libertadores. Coisa triste, vergonhosa. Mas não quero mais falar disso.